O jovem de 19 anos morreu atropelado por um trem, gente. Esse acidente aconteceu na sexta-feira à tarde. Segundo a polícia, o SAMU esteve no local, fez os atendimentos, mas infelizmente a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A perícia também esteve lá e realizou os trabalhos de praxa. Nós entramos em contato com a MRS, que é a empresa que administra a ferrovia, e em nota eles disseram que no momento do acidente o jovem estava de cabeça baixa, e olhando para o celular enquanto fazia a travessia da linha. O freio de emergência da composição foi acionado, mas infelizmente não foi possível evitar o acidente. Eles também lamentaram o fato. E é uma cena que se repete nos acidentes de atropelamento de trem, sobretudo aqui em Juiz de Fora, onde a gente noticia fatos com menos frequência do que a gente gostaria. Você está vendo, de acordo com a MRS, o jovem que morreu vítima desse acidente ele estava olhando para o celular na hora que fazia a travessia pela paravia.